Olá, pincelos de tesoura, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo do vídeo de hoje, eu vou falar aqui pra vocês de cursos online gratuitos de TI novamente, gente, como eu falei no outro vídeo lá, que eu falei como eu consegui salário de 9 mil reais graças a curso livres, eu falei, então, foi na área de TI, a área de TI tá bombando, tá faltando gente aí pra trabalhar, as empresas estão loucas correndo atrás de pessoas qualificadas pra trabalhar na área de TI, então, oportunidade aí, quem puder fazer curso livre e aprender mais rápido e conseguir atuar mais rápido e entrar no mercado, porque não aproveitar a oportunidade, já que tem muita escola que tá ofertando um curso de TI gratuito, tá? Eu falei aqui no outro vídeo dos cursos do Ministério do Trabalho com a Microsoft, falei de ofertas também de cursos de graduação gratuitos na área de TI por empresas como a XP Educação, a Americanas, a Ibrae, e aqui são os cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, que tem 34 cursos online aí na área de TI pra quem quiser tá fazendo aí online sem pagar nada, gratuito, tá gente? Então, pra você se inscrever é muito fácil, você vai acessar a página aqui do Moc e IFSP, vou deixar o link na descrição, tá? E daí, você faz o seu cadastro, é super rápido também, e você tem acesso aqui à página de cursos, tá? Então, tem curso de HTML5, coisa que eu falei lá no meu vídeo, que pra quem quer trabalhar com a área de produção de site, aí de web, é muito importante. Daí, vai ter a introdução à linguagem de programação PHP, porque não é uma boa também, indico que faça a introdução à lógica de programação antes de fazer esse aqui, mas tem também a introdução de banco de dados em SQL, aplicação digital em dispositivos móveis, tem também a edição de tratamento de imagens, que a gente vai trabalhar mais para aí, não necessariamente de programação, né, mas área de TI também, mas mais ligada à imagem e tal, mas tem muita coisa pra programação, isso aí que eu indico, programação em Android, programação de games, tem até produção de vídeos educacionais, ó, criação de sites, desenvolvimento de back-end, front-end, então tem muita coisa, e é muito fácil, você, uma vez que tá cadastrado, é só você escolher o curso, você clica nele, aí vai abrir a página, aqui tem sempre o vídeozinho curso, de introdutório, né, do curso. Existem vários caminhos para você entrar no mundo de construção de sites para a internet, de programação, você pode fazer um pouco. Então ele fala um pouquinho, tem um instrutor aqui também, e daí é que ele traz, a gente trouxe o curso, as aulas que vão ter do curso, tá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, e daí você pode clicar aqui e ir para o curso, e já começa com a aula 1, ok? E daí é muito simples, são sempre em vídeo. Oi, meu nome é Leo Germani, e vou acompanhar vocês nesse curso. Daí aqui você pode pular os capítulos. Então pra começar, é importante a gente entender minimamente como é que você vai fazer. Então sempre tem aula 1, aula 1, vídeo aqui, aqui no caso são 6 aulas, daí tem aqui, você pode fazer perguntas aqui, que elas vão ser respondidas novamente, né, e daí você tem outras opções, eu peguei aqui a Tim faz ciência, eu não sei o que esse curso é, ciência na escola, ah, beleza, mas tem aqui, introdução à lógica de programação, tá, tá aqui, daí aqui, ele não trouxe a estrutura do curso, mas é só clicar aí para o curso, você consegue ver, né, são 4 aulas aqui, daí tem a linguagem de programação PHP, também tem aqui o curso, então é só você clicar o User Experience, User Interface, né, Design, que tá super em alta, aí precisando de muita gente nessa área, pouca gente atuando mesmo de verdade, desenvolvimento de back-end, então aqui você tem, eu achei esses cursos um pouco leves, né, então eu recomendo muito que você venha aqui, faça primeiramente o curso aqui, para você ter uma introdução do assunto, do que é back-end, do que é front-end, do que é a programação, e depois você pode procurar outros cursos online gratuitos, tem a playlist, que eu vou deixar o link no canal de cursos online gratuitos, onde tem muito curso na área de TI, e daí você pode complementar com outros cursos gratuitos também, tá, e no final, se você concluir o curso aí todo, você tem uma declaração de participação, ok, como um certificado para ele, mas fica aí a dica, gente, essa área de TI tá precisando de mais de gente, então aproveitem, porque tem muita oportunidade para fazer curso de TI gratuito, mas se você quiser uma formação um pouco mais formal, né, com a graduação aí, em análise do desenvolvimento dos sistemas ou na área de TI, não deixe de dar uma olhadinha nas ofertas de cursos gratuitos de graduação, que eu trago aqui no canal, tem a playlist também, eu vou deixar o link na descrição, mas também não deixe de dar uma olhadinha na página de bolsas, pensando no lute.com.br barra bolsa, onde tem o link para várias instituições e programas de bolsas de estudos, onde você consegue encontrar aí o curso, tanto de ADS, né, usamento de sistemas ou de engenharia de software, com bolsas de estudos, tá, assim você consegue uma formação mais sólida, né, mais completa, e pagando bem menos, muitas vezes você consegue fazer um desses cursos aí por menos de 100 reais a mensalidade, dá uma olhadinha, para quem já é graduado também tem muita opção de pós-graduação, para quem está graduado na área afim, né, e consegue entrar pela aposta também na área de TI, como eu falei no meu vídeo lá, tipo, na área de TI, você tendo conhecimento, o fato de você não ter a graduação, ou não ter a pós, isso ainda muda muito, é importante que você saiba fazer as coisas, e foi assim que eu aprendi com o curso dos livros, dá uma olhadinha nesse vídeo também, que é super interessante. Ok, pessoal, espero que vocês gostem, quem fizer o curso, volta aqui para falar o que achou do curso, se fez, se não fez, se conseguiu a declaração lá no final, né, que eu não achei aqui onde ele tira, e deixa aí seu depoimento, mas se tiver também questões, pode deixar nos comentários, sugestão de vídeo, crítica, elogio, agradecimento, não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos, e dá uma olhadinha nas playlists aí, que eu falei de cursos gratuitos online, cursos gratuitos de graduação também, não deixe de curtir esse vídeo, e se inscrever no canal para receber mais vídeos, e muito obrigado pela audiência, espero que nos veja no próximo vídeo, tchau! Tchau!